E fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez estamos em Blackover Quartectic Kindings Rapaziada, mais um jogo que eu catei lá na Steam, comprei lá na Steam durante esse tempo aí que estava com promoção Vamos num onlinezinho, que eu não sei como é que funciona aqui Beleza, vamos ver se dá pra jogar um onlinezinho tranquilo Ou precisa fazer algumas coisas Vamos ler aqui, porque se não ler, eles não deixam a gente jogar Esse sou eu, Mamoru, tá, tá, tá Cara, eu queria uma... Ah, só tem Ranked Match? Vamos só eu, porque não tem mais ninguém que tem esse jogo pra me chamar Cara, o que eu percebi, ele é tipo um Battle Royale o jogo, tá ligado? Tem bastante gente jogando atualmente Pelo menos foi o que eu vi lá antes de comprar, né? Vamos ver se tem mesmo Se não lascou tudo, tá ligado? Se não é lascou tudo mesmo, meu irmão Vou dar uma pausinha aqui, vamos ver se vai achar alguém e voltaremos em breve Rapaziada, muito... não achou ninguém, então vou voltar e vamos no modo história Não, primeiro vamos ver se... só tem o Lean Battle Training não tem? Mock Battle Cara, eu queria fazer um... queria só dar uma jogada... sem começar o modo história Porque vai ter uma... como vai ter uma série, eu quero começar o modo história mais lá pra frente Eu vou com o Yami Nossa, eles separaram certinho quem é o quê Quem é... quem é suporte e tal Vamos ver se não é o que vai ser o R$5,00 Vamos... Yami, Yami... Yami, Yami, Yami... Dois Yami no mesmo time? Cara, tá vendo? É um... é um jogo tipo Battle Royale muito louco... vamos ver o que vai ser o R$1,00 Eu não sei. Não sei. Mas o que você acha? Mas o que você acha? Vamos lá! Vamos! 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 Ainda parece que eu vou jogar de suporte. Vem com a Asta. Ih, o Asta morreu, rapaziada. Deixa eu ver. Ai, ai, ai. O Asta morreu, gente. Caraca, montaram uma barreira de captura, velho. Daqui a pouco. Eu vou jogar a Asta. Vamos! Agora, eu queria jogar a Asta. Não, não, não. Mas você vai jogar a Asta cobre. Agora, você vai jogar a Asta. O que você vai jogar? Aqui está o melhor! Aí, eu vim jogar a Asta. O que você vai jogar? tá ligado tá muito com aquele joguinho do baco 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 me do medir o academia que lançaram é muito e esse jogo que é mais é mais velho tá esse que é de 2000 e game de 2020 aproveitei que tava com uns pontos já é o acessão é que isso é morrer de novo oi 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 e e sei que você é suporte eu não você não é tão forte para lutar mano a mano O que é isso? Já era, pelo menos um. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente tá comendo solta, velho. A gente tá comendo solta. A gente tá comendo solta, velho. A gente tá comendo solta, velho. Menino zoom, rapaziada. E aí 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 Eu sou a vamo Nossa morri Ovo... Parar de carboidão Das graças Eu sou a vamo Nada, enfrentando Não ia matar E aí E aí E aí caraca, agora tem um reviver boa, dá pra dar um spawn já, é o que a gente tem que dominar ai 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 ai, né Yami, nós é bom demais caraca, dá pra cortar o poder dela, eita, morri pra ter ela, sem querer eu não quero nada, 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 essa daqui é a nova nossa defesa mental não tá servindo pra nada, mas não, dá pra me segurar um pouco aqui caraca, não tá dando pra segurar quase nada, rapaz do céu, que porrada ali que tá acontecendo aqui que isso, cara, próxima vez eu vou com o Yono, acho que o Yono, o estilo do vento dele deve ser mais da hora o Yono, o Yono é da hora, pô, mas lutar com esses caras que tá pura magia, velho nossa, só veio o cara pura magia, tirando o Asta, mas o Asta ele tem um, ah, sei lá, velho o Asta e o, e o, e o Yami é mais de luta, tá ligado rapaziada, espero que vocês tenham gostado, isso daqui foi o jogo novo que eu peguei na na Steam também, trazendo aí pra vocês um jogo diferenciado, se gostou deixa o like, tamo junto, até o próximo vídeo, beleza? É nóis, e falou!